Carnaval da Barra Foi o verdadeiro sucesso a abertura do Carnaval de Machinhas na noite de sexta-feira, 17 de fevereiro, na Praça Melo Uchoa, em Barra do Corda. Muita animação através da banda municipal. Momento também para a coroação da rainha e do rei Momo. A abertura contou com a presença do prefeito Rigoteles, deputada estadual Apigail, secretário de cultura Leocádio Cunha. Vereadores e secretários, os blocos Fios de Prata e da Limpeza Pública animaram o corredor da folia. Gostando dessa belezura, de abrir essa linda abertura de Carnaval e logo nós, né, agentes da limpeza. Nós agradecemos muito ao prefeito pela oportunidade. Estou me sentindo muito feliz. Agradeço ao prefeito, à deputada que nos deu essa oportunidade. Estamos muito felizes. Falando do Fio de Prata, para mim está sendo uma experiência incrível, entendeu? Estou trabalhando com eles e assim, a energia deles é muito positiva. O carinho deles é maravilhoso e assim, tudo é muito especial. Eles estão radiantes. Era tudo que eles queriam era estar aqui hoje para se apresentarem. Eles estão amando. A prova está aqui. Eles não param. Eles estão no tempo todo. É o sentimento barracordense tomando de conta, novamente, do Carnaval de Barra do Corta, da Praça Melojoa. Que Deus abençoe essa festa belíssima. É para a gente renovar, reativar, reviver com uma banda só tocando machinhas. Vai ser maravilhoso. E este é o começo desse grandioso Carnaval. Estou de parabenizar a administração municipal por essa iniciativa, né? É resgatar esse Carnaval que sempre foi a essência da nossa cidade. Eu quero parabenizar pela equipe, pela secretaria de Pernambuco, pelo belíssimo espetáculo que está acontecendo em Barra do Corta, esse resgate. Também parabenizar, obviamente, o prefeito Filipe Félix, a deputada Abigail. Eu tenho certeza que vai ser um dos maiores Carnaval da história. E que o nosso Carnaval cheio de alegria, cheio de paz e muita saúde. Brinquem muito, mas brinquem com moderação e muito amor no coração. Obrigado, prefeito Filipe Félix, pelo seu empenho, deputada Abigail e todos os leocários, todos que organizaram essa festa, esse Carnaval, para o nosso povo e o povo da região de Barra do Corta. E todos que vieram de toda a cidade, que sejam bem recebidos e saiam daqui muito satisfeitos. Nosso perfeito Rigo, com a nossa deputada, não mediu esforços. Parou na mentalidade, trazer é o melhor Carnaval da Barra do Corta. E dizer para os fulhões, brincar na paz, brincar no amor, que Barra do Corta está de braços abertos para receber todos. Não tenho palavras para dizer da minha alegria ver aqui todo esse entrosamento, o fio de prata, o bloco dos agentes de limpeza pública, os fulhões que vieram de fora, nossos amigos de Brasília, enfim. Que Deus abençoe o nosso Carnaval para que seja o melhor do Maranhão. O Barra do Corta hoje está se preparando para receber muitos fulhões. O Barra do Corta se preparou com tanta organização. E a nossa parte, a gente está cuidando mais da segurança, segurança dos banhistas, as pessoas que vão acessar o Rio Porto, o Rio Merim. E nossa segurança está toda reforçada, tanto aqui na praça, como em outros circuitos aqui de Barra do Corta. A população, a sociedade, pode vir brincar o Carnaval, que está com a nossa segurança máxima. De todas as cidades do Maranhão, Barra do Corta está fazendo o maior Carnaval. É claro que com a gestão comprometida, competente, para gerar recursos, gerar renda desse Carnaval, trazer muitos turistas. E o Maranhão todo vem para Barra do Corta, além de outros comitivos de outros estados. Com muita gratidão, muita alegria, que Deus abençoe a todos. Que todo mundo fique muito feliz e seja um abraçado. Obrigado pelo nosso prefeito Rigo Telles e pela nossa deputada Abigail, obrigado a eles todos por esse investimento nesse Carnaval. Nós estamos aqui hoje, o prefeito Rigo Telles, fazendo a abertura do Carnaval aqui de Barra do Corta, resgatando o Carnaval de Machinhas aqui na Praça Melo Xoa, um Carnaval tradicional, que acolhe principalmente as pessoas de mais tempo aqui na nossa cidade, as pessoas mais idosas, que gostam mais do Carnaval de Machinhas. É tanto que tem o grupo da terceira idade aqui presente, o grupo Rio de Pratas. Enfim, vamos brincar e divertir com muito respeito, com muita alegria no coração e com muito amor acima de tudo. E dando graças a Deus por tudo, né? Porque a palavra de Deus diz assim, em tudo dá graça. Então, esse é o momento de abraçar também, de muita comunhão, de muita fraternidade. É Carnaval, mas de muita fraternidade também. Nós temos trabalho em toda Barra do Corta. E hoje, nós estamos iniciando o Carnaval, trazendo, resgatando o Carnaval de Machinhas, aqui para a nossa eterna Praça Melo Xoa. E para nós, uma felicidade. Deus me colocou nesta missão. Aqui é uma missão. Estou cumprindo e trabalhando com a população, com o povo. A minha felicidade vem da felicidade do meu povo. A minha alegria vem da alegria do meu povo. E graças a Deus, Deus tem me dado saúde para que eu possa trabalhar pela Barra do Corta. Quem chega à Barra do Corta é bem recepcionado. Recebe o carinho dos barracordenses. Isso, para mim, é um motivo de felicidade e alegria. E ver acontecer esse resgate da cultura de Barra do Corta, hoje, através do Carnaval. De Minas Gerais até aqui, vim só para o Carnaval de Barra do Corta. Maravilhoso, tem muitos amigos aqui, tem o meu parente aqui. E a gente vai passar as quatro noites, um frescano. É o melhor Carnaval do mundo. Barra do Corta é isso aqui, ó. Somos turistas, mas aqui é muito bom. A cidade está maravilhosa. O Rio tem feito uma coisa muito boa pela cidade. E esse Carnaval de Marchinha é muito legal. Carnaval da Barra. A vida é um jogo. O destino dá as cartas. Você decide o que fazer. Vem ser feliz aqui. Vem ser feliz. Legenda Adriana Zanotto